Então, bora lá rapaziada! Hoje a gente está trazendo mais um tipo de conteúdo aqui para vocês. Qual suspensão será que compensa estar colocando no seu polo? Suspensão a rosca regulável ou a suspensão original do carro? Qual que será que compensa? Hoje eu vou estar falando sobre isso para vocês, trazendo esse tipo de conteúdo diferenciado aí com algumas informações muito importantes para vocês que vai mexer na sua suspensão do seu carro. Então, qual que será que vale a pena? Qual que sai mais em conta? A suspensão a rosca regulável ou a suspensão original? Hoje eu vou estar falando essas duas diferenças para vocês e algumas coisas sobre conforto também. Então, fiquem nesse vídeo rapaziada! Salve rapaziada, firmeza total! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez rapaziada, trazendo mais um conteúdo bravo para vocês. Muitos estão se perguntando, Gá, o que será que vale a pena? Suspensão regulável, que é a rosca, né? Ou colocar a suspensão original do carro? Aí você pensa lá, pô, meu carro está com a suspensão ruim. Qual que será que vale a pena? Será que se eu colocar uma suspensão a rosca no meu carro, ele vai ficar totalmente desconfortável? O que eu acho da suspensão a rosca e do que eu acho da suspensão original? Hoje eu vou estar trazendo esse assunto para vocês, então peço para vocês aí que fortaleça demais, vocês que estão com dúvida aí de saber qual suspensão colocar no seu carro. E claro, né mano, gastar bem menos e deixar seu carro confortável. Qual que será que vale a pena, rapaziada? Hoje eu vou estar falando sobre isso, então fiquem no vídeo. Esse daqui é meu Polo Sedan 2008 1.6, né? Há pouco tempo ele estava com a suspensão, as quatro suspensões ruins do carro. Estava batendo demais, aonde eu passava qualquer buraco, ele batia muito. Então eu decidi aí juntar um dinheiro aí e pegar uma suspensão nova. Então eu optei pela suspensão a rosca, regulável. Por que eu optei pela suspensão a rosca? Acho que muitos de vocês estão com essa curiosidade no canal e também a curiosidade se fica desconfortável a suspensão a rosca ou se não. Hoje eu estou com todas essas dúvidas de vocês, vou esclarecer tudo aqui para vocês. Eu coloquei a suspensão a rosca no meu carro, acho que faz uns cinco meses, cinco a seis meses. Estou andando com a suspensão a rosca no carro e eu vou falar para vocês que não perdeu o conforto. Aumentou ainda mais o conforto, o carro ficou muito top. Então rapaziada, para vocês que estão com dúvida, você aí que está pensando em colocar uma nova suspensão aí no seu carro. Será que vale a pena você estar colocando uma suspensão a rosca? Rapaziada, eu confesso para vocês. Cara, aqui eu vou trazer opinião concreta rapaziada, eu não vou estar mentindo nas minhas opiniões. Se for ruim eu vou falar, se for boa eu vou falar também. Aqui eu não escondo nada de vocês, porque eu não quero ver ninguém passando perrengue aí com informação falsa, né? Então rapaziada, o meu carro estava batendo muito, então eu optei de colocar a suspensão a rosca. Eu acho que vale muito a pena você estar colocando a suspensão a rosca do que a suspensão original. Uma suspensão original do Polo 2008, original cara, aquela que vem no carro, que o carro fica totalmente novo, que vem de fábrica. Rapaziada, eu falo para vocês que menos de dois e meio não sai para você fazer a suspensão a rosca no seu carro. Então, dois mil e meio aí numa suspensão nova é muito dinheiro, né rapaziada? Então eu optei pela suspensão a rosca. Essa suspensão a rosca aqui, rapaziada, vocês nem sabem quanto que eu paguei. Eu paguei R$ 999,00 no mercado livre. Então para vocês verem como que é essa diferença de preço. Claro, aí você vai falar, pô garra, mas você está comparando uma suspensão original com uma suspensão a rosca, cara? Isso aí jamais. Rapaziada, eu falo para vocês que tem essas duas vantagens. A suspensão a rosca, ela tem muito conforto. O meu carro ficou muito confortável com essa suspensão. Eu gostei muito. E claro, você pode regular na altura que você quer também. Tem essa opção também, né? Como vocês podem ver, eu não estou andando tão baixo, né? Eu estou andando em uma altura bem adequada para o dia a dia, né? Ele não está tão baixo, não está tão alto. Então, eu estou gostando muito dessa altura aqui. Só que ela é uma suspensão regulável, né? Eu posso erguer a hora que eu quiser, eu posso baixar mais a hora que eu quiser, né? A única coisa que atrapalha um pouco assim de você ficar baixando a frente a hora que você quiser é o balanceamento e o alinhamento do seu carro ali que vai desnevelar um pouco, né? Então, deixa na altura que você quer, faz o balanceamento na altura que você quer. Agora, já na traseira aqui, você pode mexer à vontade. Estou pensando em baixar um pouquinho mais a traseira. Mas é uma suspensão muito confortável, rapaziada. Para vocês que têm dúvidas sobre suspensão, sobre se a suspensão a rosca é confortável, se tira totalmente o conforto do carro, não. Pode optar pela suspensão a rosca, né? Eu tirei a suspensão original do carro sem dó nenhuma porque já estava ruim também. Agora, ficar deixando 2.500 aí em suspensão original da Volkswagen, cara, já não compensa muito. Para você que quer uma suspensãozinha muito top aí para o seu dia a dia, deixar ele um pouquinho baixo, deixar ele um pouquinho alto. Você que gosta de modificação, cara. Todo carro que você dá uma baixada nele, ele fica mais sapão, né? Vocês têm noção disso. Ele fica muito mais sapão, fica muito mais invocado. E, cara, eu baixei sem dó. Eu estou com a suspensão a rosca faz 6 meses, não perdeu nada de conforto. Tudo mentira esse negócio que o nego fala. Ah, coloca a suspensão a rosca, vai perder totalmente conforto. Mentira, rapaziada. Eu estou aqui para provar para vocês que carro suspensão a rosca tem muito conforto. E meu carro aqui, cara, estou andando a suspensão a rosca faz alguns meses já. E eu falo para vocês, rapaziada, eu acho que foi a melhor opção que eu tive ali para fazer. Eu gastei na base de mil reais na suspensão a rosca. E para colocar ali, eu gastei na base de duzentos e pouquinho. Acho que foi duzentos e pouco. Foi duzentos e alguma coisa. E meu tio, que é mecânico, cobrou para mim para instalar. Aí muitos vão falar, ah, mas o louco, foi seu tio que instalou, mano. Ele tirou dinheiro disso. Tudo bem, cara, mas você não vai pagar mais de quatrocentos reais para colocar uma suspensão. Cara, é muito simples estar colocando uma suspensão no carro. E aí, quatrocentos, quinhentos reais já é muito dinheiro. Então, pesquise bem antes de fazer alguma suspensão. Então, o meu carro ficou em uma altura boa, cara. Eu estou curtindo muito esse projeto aqui do meu carro. Cara, foi a melhor opção que eu tive para colocar a suspensão a rosca no meu carro. Imagina, se eu fosse colocar uma original, eu ia gastar dois mil reais e meio para mais. Dois mil reais e meio só na suspensão. Agora, para a instalação, ia ser um pouco mais. Então, eu gastei menos de dois mil reais, menos de mil e quinhentos reais para estar fazendo a suspensão. E ficou muito top, rapaziada. Agora, com esses dois mil e meio de suspensão, você fala, ah, eu vou comprar a suspensão original. Com dois mil e meio, você vai lá, compra uns dois pneus da frente, né? E coloca uma suspensão regulável aí, que vai sobrar dinheiro aí para você estar comprando os pneus ainda da suspensão. Agora, você pagar dois mil e meio numa suspensão é muito caro, né, cara? Agora, muitos vão vir me criticando. Ah, mas você está falando louco. Para mim, não pagar dois e meio numa suspensão? Mas é louco, mano. É original, fi. É original, o carro vai ficar totalmente original. É muito melhor. Tudo bem, cara. Se você tiver o dois mil e meio aí para comprar uma suspensão original do carro, vai em frente, cara. É o super, mega, apoio, mano. Apoio essa decisão. Agora, para quem quer andar com o carro numa altura top, está mexendo ali sempre na altura do carro, deixando o carro estilão. Cara, eu opto pela suspensão a rosca, não tira nada de conforto. Isso daí eu falo para vocês. E fica muito top. Então, vale super, mega a pena. O carro ficou top. Não perdeu nada de conforto, rapaziada. Eu tinha muito medo disso aí. De nego falar, ah, vai perder o conforto do carro. Não, rapaziada. Não perdeu nada. O carro está top. Vou baixar aqui a traseira mais uns dois dedos. É, mais uns dois dedos. Dá para baixar aqui atrás. Mas primeiro eu vou estar colocando a ponteira dupla aqui no meu escape. Eu estou usando uma ponteira de 4 polegadas. Única. Aí eu estou com uma dupla de inox lá em casa para estar colocando. E a hora que eu colocar, fica tudo certinho. Aí sim, eu vou fazer isso aí, rapaziada. Mas é isso aí, rapaziada. Vocês que tinham dúvidas sobre isso, mano, optem pela suspensão à rosca, cara. Que não perde nada de conforto. E é isso, mano. É isso. Então, cara, aqui dentro do carro eu não perdi nada de conforto. Para muitos que falam que perde conforto, que não sei o quê, que não sei o quê. Mentira, rapaziada. Não perde nada. Pode ir embora. Que vai trazer muita felicidade de você e do seu carro, cara. Eu super mega apoio. Eu curto demais a suspensão à rosca. Eu estou curtindo demais. Não perdeu nada de conforto. Para muitos que tinham essa dúvida aí, que iriam saber se perde conforto, se não perde. Então, está aí esclarecendo. Se você tiver mais alguma dúvida sobre suspensão, sobre qualquer tipo de coisas para carro, vocês deixam nos comentários, que eu vou estar vendo os comentários de vocês. E vou tentar aí estar solucionando da melhor forma possível. Então, compartilha o máximo. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilha o máximo, rapaziada. E... Fui, meu! Fui, meu! Fui, meu! Fui, meu!